Fala galerinha do Primo da Pecuária, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, tamo chegando pra mais um vídeo aqui, graças a Deus Opa, bom dia! Jóia, qual que é o nome do senhor? Bom dia, Paulo Paulo? É Tamo quantos anos, Paulo? 63 63 Mas tá forte, hein? Tá baiano Tá baiano Como é que chama o bairro que a gente tá aqui hoje? Tamanduá Tamanduá? É Tamanduá Pertence aqui pra Borda Mata, né? É Vamos mostrar pra Isa Lida hoje aí no Retiro? Aí Ó o cão de guarda do homem aqui Ó De noite você deixa ele solto aí? Não, fecha Ah, você fecha Chega gente, ele é pergoso Ah Ele é brabo então Marcos Jones do Romais Ah, entendi Tem que deixar amarrado então Tem, de marco de noite Aí você solto um pouquinho só pra dar uma Uma passeada aí É É brabo? Moleque, ele leva aí pra cima Ah, leva? Moleque, eu tô trabalhando na brobi hoje Tá Vamos mostrar pra ele então Tem que apanhar no domingo Não é moema Ah, tem que apanhar no domingo na broba? Apanhar no Eu ajudo a gente apanhar Quando você tá apanhando pra cima Eu ajudo Ah, ajuda o apanhar também Aí tem que apanhar debaixo de chuva Bate chuva Não tem sábado nem domingo Não tem sábado nem domingo Não tem sábado nem domingo É o dia que tiver Apanhar tem que apanhar Tem Aí vão demais, né? Aí galera, pra vocês vir Aí o retiro do homem Aí o homem Antes de eu tentar arrumar A vida tá muito ruim Eu tô uns treinos a marco Vai dar pra mim Ah Aí a vacada Ah, já limparam o coxa Eu levanto cinco horas, sabe? Ah, você levanta cinco horas Aí tem que sair cedo Mas tá com uns pés de amor bonito aí, ó Carregado Tem pé de fio também Ah, tem pé de fio também? Eu gostei de ver o ranchão O ranchão do senhor aí Tá igual Quando tinha minha avó lá Tinha É? Quantos anos tem esse rancho? Ah, faz tempo fiz ele Mas eu vou fazer de novo Eu tô com os treinos a marco Ah, vou fazer o outro rancho Vou arrumar o outro Ah Aqui tá perigoso Ele tá tortando Mas não tem perigo Enquanto tiver trabalhando Eles falam que enquanto tiver trabalhando Não cai Será? É Agora se largar a mão aí Perigoso Comprei que já tem problema do joelho Ah Tirar barcado do joelho Não pode tirar muito barco Eu vou mandar o banquinho Vamos, né? Tá bom Corta um pouquinho a perna dele Já entortou um pouco Pra quantos anos o senhor Tira leite aí? Ah, já está uns Uns 20 anos ou mais Uns 20 anos ou mais É Seu pai tirava leite também não? Meu pai tirava Ah, seu pai também tirava leite Tirava Mas tinha problema Mas tirava Ah, e você ajudava ele tirar já? Não, nós tirava Porque ele não tirava Mas ficou bem Ah, entendi Aí o senhor aprendeu com ele Ah, aprendi Fazer de tudo Aprendeu fazer de tudo Barro Amarelo Era É Mais carregado Vim pra cá É cerca Ah, entendi Então o senhor morava no Barro Amarelo Lá o povo gostava de carregar? Ah, carregava semana inteira Mesmo Ah, e expuxava as coisas nos carros de boi Ah, meio Fazer de tudo Era lá até Era até É Só que agora parou Hoje quase não via mais carros de boi, né? Não Até o que o senhor está fazendo Encher a leite na mão Daqui a uns tempos não vai vir mais, né? Ah, não vai Ah Vai 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 no caso tirar só pra beber mesmo, olha lá Hoje o povo mais novo nem leite na faca não bebe mais Não é mesmo? É Antigamente o pessoal gostava de ir no rama e beber um leite, né? É É Olha Olha Quanto que tá valendo um dia de serviço hoje aí, fazer circo? Ah, é É 120 que eu estou ganhando 120 Mas lá onde está trabalhando lá na Rosinha, o rapaz pagou 150 para nós Pagou 150 É Mas só que aí Pagou um pouco para os unidos a barra, né? Ah, entendi Ah, entendi Que é mais noidinho também 750 É 750, aí de 50, aí de 70, aí de 20, aí de bagageiro é muito muito aí Ah, não tem jeito, né? Não tem jeito Até o boizão tá fechado no canzinho, mas não suja um casaco aí Ah, ele foi direto o casaco aí É bom também fechar que não fica desenrolo, né? É do moleque meu Ah, do moleque teu ilo Aí o senhor tira o leite cedo e já sai pro trabalhado aí Vai trabalhar Ah, vai trabalhar pro povão, hein? Se zoa? Aí é bom demais, né? Cristiano, ninguém, João Duarte, doca Já fizemos cerca de mais Fizemos Não lembro, vamos mexer com ração, João João Duarte, que problema de volume dele Ah, eles vão mexer, trabalhar com ração? Trabalho mesmo, por isso, semana Ah, toda semana Semana Aí bate a ração, batata da vaca durante o semanteiro Aí dá, semanteiro, né? Ah, entendi, mas bate no quê? Bate na inchada, depois no coxo bate Ah, vamos arrumar um misturador, né? É Tô vendo aí, você tem um misturador ali? Tem aí, o moleque deu, ah, mas... Aonde não mexe bastante ração, não tem jeito de mexer aquilo ali, não Ah, limar e pouco Pouco No caso lá, quando você vai misturar lá, mistura quantos quilos, meus amigos? Ah, é bastante ração, né? Uns 500 quilos por vez? Parece bastante, né? Parece Parece Um, 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 um Ah, vocês partem também de tarde? A gente tá trabalhando, não tem quem parta, a gente partem tarde. Ah, a hora que chega deixa mamar um pouco daí. Matam, agora partem. Ah... Ah, é para meus outros. Você quer mais velho não? Ah? Os errados mais velhos, você não parte não daí? Não. Ah, só é pequenininho. Ah... Eu não aguento as águas desse leite aí. Ah, é. Sete vacas, mas eu tô dizendo velho também. Ah, tá desmamando. Tá dando para o fundo. Ah, ainda o senhor não tira só cedo aí. Não, 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 não. O senhor chega cansado, ó. É, aí o bocado é escuro. Tem um atalho. Oh, o bardão vai ter barulho, ó. Já treinou tirar na mão? Ah, treinei. Vem vinte anos girando leite na mão, não é brinquedo não, né? Pagar que preço o litro de leite aí, um mês que passou pra vocês. No caso, o senhor vende de Natal ainda, né? Passou o leite daí, né? Baixou bastante, né? O senhor trata o avocado do quê? Tá cedo tarde. Tá cedo tarde? É. O senhor dá cedo? Cedo. Dá ração também, não? Não. Só cedo, né? Só cedo. Só cedo. Aí deserrar, né? Aí o filho do homem, amanhecendo dia. Vai tá mando lá. Quanto de tega pra pedaço do senhor aí? Aqui? É. Ah, acho que é dois arqueiros e meio e nem quarto. Ah. Aí o senhor mexe com o gado ou? Não, mexe com o leite e o moleque mexe com o próprio. Ah, então a plantação linda até do senhor. Com o dedo. O molequinho. Ah. Com o dedo. Ali é bom plantar, né? Baixada. Ah, é. 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 Ah, vai dar valor isso? É. Ele tá aí na roça ou não? Tá. Ah, eu gosto mais daí, né? Porque na roça. Não sai daí, né? É, mas que gostoso. É, gostoso. Ele tem água boa, livre de água, não é lindo, boa dele, é ótimo. É? É. Aqui é bom de água. Ah, é bom. Ah, vai desmamando, vai diminuindo o leite. Ah, vai. Tem... Acho que é dois pouquinho. Ah, é bom. O leite. Oh, aí ambos também, né? misturador de ração. Esse misturador de ração aí foi o teu filho que fez não? Não, esse veio lá de colonial. Aí comprou. Fernando trouxe o moleque meu aí. Aí ó. Olha que monte. Que ninhada de gatinha. Rapaz. Mas cadê a mãe deles? Mãe deles é uma deles. Ah, vem zelar desde aí. Vem da mamãe. Tem até um carrinho de boi aí. Tem. Esse carro de boi é do senhor? Fernando. Ah, do Fernando. Fernando. Já deu preso. Um voo dele que deu preso. Ah, entendi. Aí deu pra vocês aí. Esse aí teve com... Eu acho que é o rico, carreira, né? É. Ah, já prestou preso. Aí ó. E esse boizão aí veio de onde? Esse boizão aí? Esse boizão veio do... Ó. Veio do... Aqui? Ah, então é de raça. É, bom. A música é de 2,700 mesmo. Na época. Tem até uma picadeirinha pequenininha aí, ó. Tem. Tem. Simões de fubá, morrolau. Ah. Tem a lá. Tem a lá. E as pequenininhas? As pequenininhas... Panei aí, mas não é muito boa, não. Tem um monte de picadeira aí. Tem seladeira também. Seladeira é velho, né? Mas a mais novinha é melhor. Ah, picadeira é mais nova e é melhor. Você pica capinsu aí, não foi de nada. Ah, você morre aí também, capinsu. Foi. Pra dar pra zoar aqui. Ah. É, eu vou mostrar pra vocês agarinhados com os povos. Eu não tava aqui, rapaz. Saiu do agato. Tá de baixo, já. Veio e comiou. Aí o porcão. Ah, esse aí é um cabadinho pra vocês comerem a carne. O Eduardo tem um na favera. Grande. Grande? Pode dar quantas arroba? Me vendeu lá, deu 10 arroba. 10 arroba? Arroba. Mas esse teu aí tem um pouco de rastro de carro. Não te parece ou não? Ah, tem gordura, né? Ah, meio carunchinho. Aí, ó. Você guarda direto pra despesa, hein? Ah, só pra despesa, só. Só pra despesa. Ah, mas é bom ter, né? Tem que ter, né? Ah, tem. O favera dá pra você... O óleo não sustenta, gente, não. O óleo, não? Não. O favera dá pra você... O mar luz compra gordura. Aí, pra você ver. O óleo cai mais mal. Ah, você come com medo no óleo. Você vê, não sustenta, não. Você gosta mais da gordura, então? Gostura, né? Ah, bom demais. Aí, ó. Mas tem um pó mais bonito pra baixo também, né? Tem. Tem uns pés de figo aí. Ah, tem pés de figo também? Tem. Faz dois de figo aí? Tem tempo... Agora não deu tempo de eu podar aí, rapaz. Mas eu acho que vai dar um pouco a outra vez, mas eu só podo dar aí. Ah, e você faz dois de figo aí também? Faz. Ah, e gostoso, né? Vamos. Tem penteiro também, criar galinhada. Tem. Ah, pôr não conta muito também. Você que vende bastante frango aí? Esse dia eu levei três pro Maurício lá. Frango caipira. Eu já ganhando galho já, uns cem quantos, tem? Sem reais uns três. É. Tá na hora. Tá meio misturado que eles vêm. E aí, é boa de um frango caipira, né? Ah, já comia Antônio lá, cerveja, rídeo e... Ah, 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 ah. Frango caipira é bom demais, né? Ah, é bom. Gostoso. Gostoso. Vamos lá mostrar a flor de abóbio depois, ó? Vai lá sem coelho, vamos sortar as vacas. Então, pera aí, vamos lá. Pode subir lá. A flor está na vaca aí, ó. Vai deixar um tratinho pra fazer errado agora. Aguenta com ele. Ah, você deixa a vontade aí. É, sai o tratinho dele. Ah, esse filho aí o senhor corriu ou comprou? Esse aqui é complicado aí. Ah, comprou, o senhor plantou. Uns 20 carreto meio. 20 carreto. Aí dá pra o senhor passar a temporada aí. Tá. Dá bastante tempo, né? Ah, um silinho ajuda bastante, né? Ah, ajuda. Se não tiver um silo... Não dá conta, né? Vou comprar uma tração, carne. Porque a carne. E o pasto também não aguenta, né? Não aguenta. Olha o leitinho agora. Vamos mostrar pra nós a lavoura de abróbola lá do filho dele com o companheiro dele. Tem porque ele não quer trabalhar. É, né? Se querer trabalhar tem serviço, né? Tem. Tinha uma árvore que caiu aqui, rapaz. Só que não passou, gente. Caiu derrida. Desum passou um dia ali. Acabou de passar, eu quero alugar aí, ribeira. Tá louco. Vai cá, ribeira. Dá pra plantar bloco também? Dá pra plantar bloco também? Já corriu já. Ah, esse aí que é o filho. Tá tornando, sai. Ah, entendi. Aí o tatuador da molecada trabalhar. Aí, ó, o caboclo aí, ó. Bom. Joia. Como é que é o nome do senhor? É Denis. Ó Denis, você tá um firme aí na lavoura de abróbola? Tamo aqui no Pega, né? Não pode parar. Não, né? Pode já tá treinado na corretinha mesmo? Ah, faz muitos anos aí, cabalho nisso, né? Já faz tempo já? Faz tempinho. Beleza. É. Ou essa lavoura de Cegi tá com o jeito que é Pê, que o jeito que é... Tá, tá, é Pê. Tem 12 mil Pê aqui. 12 mil Pê. É. E aí tem coelho todo dia? Todo dia. Aí, o bocado é escuro, então. De sol a chuva. O coelho tava falando que domingo vocês panharam de bate-chuva? Bate-chuva. Não tem o que fazer, né? Ah. Aí vocês vão passando, aí você vê o tamanho da brobinha e panha. É, o tamanho ideal, né? Ah, entendi. Não pode ser nem muito grande. Nem muito grande nem muito pequeno. Aí, ó. Como se diz a dona de casa que é qualidade, né? Ah, se não tiver do gosto dela, não leva. Não leva. Aí, ó. Ó, ro, 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 ro. Ô, mas tá carregado de abroba. Tá bom, vem. Vocês panharam antes, não? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Ah. E aí o caminhão vem buscado aí. Tá bem, vem todo dia. Ah. Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Aí, ó. Ó, ó. Bão. Bão. Qual que é o nome do senhor? Fábio. Ó, Fábio. Você é filho de balão aí? Sou. Pra sair o mais sacudido dentro do que o pai? Que que é isso? Tá, tá bom. Hã? Tá firme na lavoura aí, ó. Ó, ó, ó. Olha isso aí. Quantos anos você tem, Fábio? Dezenove. Dezenove? Dezenove. Já tá aí na, na lida do campo. Já tá, né? Já faz quanto tempo você trabalha com a broba? Fazer um ano e pouquinho. É, um ano e pouco já que você tá no ramo de, da broba aí. Ó. Ô, e não pare. Aí vocês vão fazendo as caixas. Faz. Você seleciona também? As maiores não vai? As maiores fica pra G, né? Vai pra G. Que jeito? Essa aqui é, vai pra presídio. Ah, é? Ah, então vende também as maiores. Vende. Mas aí sai mais barato daí. Sai. Ah, entendi. Ó, pra ser interessante. Mas aí é bom ainda, não tem muita perda, né? Não, é bom que não tem perda. Bom, se tem a patroa aí, não pegava as maiores, né? Não pegava. Agora pega. Agora pega. Mas mais barato. Bem mais barato. Metade do preço ou menos? Bem menos da metade. Ah, mas pelo menos não perda, né? Sim. Melhor que jogar fora. Que? Tá tirando aí na casa dele, já que vem. Quer ajudar vocês hoje? Já vim. Ah. Aí, ó. Hoje vocês estão vendendo que preço a caixa? Ah, não tô nem sabendo, né? Tá meio por fora. Por fora. O preço varia por dia ou o que que é? Ah, varia por dia. Cada dia paga um preço. Semana. Ah, entendi. Começo de mês. Final de mês. Começo de mês já tem a tendência de melhorar. Ah, entendi. Agora final de mês já acabou. Aí, ó. Corrida da broba. Bom demais, né? Falou, meu amigo. Bom trabalho pra você aí. Obrigado. Aí, ó. Deixa o moleque atabalhar, né, Paulão? De novo, né? A gente já tá ficando velho, né? Ah, 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 ah. Vai lutar bom, né? Agora tem boa. Agora vamos tomar um golinho de café aqui, né? Tá abancona aí. Dá licença. Aí, tem um fogão de lenha bom aí, ó. É, aí, irmão. Aí, gosta. Aí. Vocês cozinham com os golinhos de lenha direto, não? Não cozinho, não. De vez em quando, só. Calor faz mal pra gente. Aí, ó. E esse aí é você que plantou. Esse aqui é esse plantar aí. Foi eu, dentro da rua. Ah, plantar junto com a broba. Aí, vocês vê? Então. Tá quanto quilo hoje, no região desse? Ah, 21 e pouco, João. 10 real o quilo. 10 real o quilo. Tem que ter um pouco. Mas feijão bom, né? Ah, é bom. Feijão carioca, que você vinha muito ruim, né? Ah, é, né? O canário é melhor que o carioca, né? Ah, senhor. Pra comer, é melhor o feijão que tem. Aí, pra ver. É produzido na roça. Ainda sabe o que plantou, né? Eu apoio o povo, as coisas, comprado, muitos remédios, né? É. Ah, hoje o empacotamento aí vai muito. A broba, a gente passa muito bem mesmo. É, né? Tudo bem, né? É verdade mesmo. As coisas mais da roça hoje, é o povo dá mais valor, né? Assim, faz menos mar, né? Você compra um frango, você tá comendo, né? É, a sua criatura no meio, né? Porque hoje vai bastante remédio, bastante produto, né? A criação, ele faz muito remédio, vai matar, tá puro remédio, né? É verdade mesmo. E é um pouco doente. Fica doente mais logo, né? É. Ô, Paulão, obrigado aí de vocês deixarem gravar aí o vídeo, viu? De nada. Bonito demais, viu? Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Ei, galera, aí, ó. Terminamos o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um like pra nós aí. Falou, galera.